Uma funcionária pública de 32 anos teve a residência furtada no início da noite da última terça-feira. Segundo relatos da própria vítima, ela saiu por volta das 18 horas para a faculdade e quando retornou para casa, se deparou com a residência toda revirada e também com a janela arrombada. De posse de toda a situação, ela acionou uma equipe da Polícia Militar que esteve no local e colheu informações sobre o fato e um boletim de ocorrência foi registrado. Da residência foram levados a quantia de mil reais, cerca de 20 frascos de perfume, entre nacionais importados, um notebook, um anel de ouro e um relógio de pulso. A vítima pede para quem souber do paradeiro desses objetos ou até mesmo do paradeiro do infrator que entre em contato com a polícia através do telefone 190 e seja feita essa comunicação para que possivelmente esses objetos possam ser recuperados e até mesmo o infrator possa ser detido. Legenda Adriana Zanotto